Bem-vindo ao canal Padalona Play, quem fala com vocês é o Padalona O negócio é o seguinte, galera, muitas novidades aqui no Fortnite com Epic Games Cara, Epic Games realmente tá irada, trazendo várias atualizações Eu quero mostrar o seguinte pra vocês, olha Se vocês viram, os Rift Beacons, eles estão... Ó, deixa eu mostrar aqui no céu aqui, deixa eu ver se aqui dá pra ver Nessa localização aqui não vai conseguir ver Os Rift Beacons estão todos apontando pra cá, ó Fazendo a Frenet, o que parece que tá apontando, pelo menos é o que dá pra perceber E eles estão trazendo coisas, eles estão trazendo coisas E a primeira coisa que aconteceu, a primeira área que apareceu Foi esse caminhão da Trask Industries, é Esse caminhão foi a primeira que apareceu E realmente, cara, eles estão trazendo outras... Ó, ele fica aqui na coordenada C1 Vamos lá, vou mostrar pra vocês O segundo que apareceu foi aqui, ó, do Homem-Formiga Eu peguei esse aqui, tem a ver com Wolverine, esse caminhãozão aqui, ó Tudo a ver com Wolverine Opa, deixa eu pegar aqui o baúzinho Não dá pra ficar sem pegar o baú, né? Por que será? É vício esse negócio Então é o seguinte Esse aqui é o primeiro Eu quero mostrar pra vocês aqui algumas mudanças que estão acontecendo no mapa Vamos lá, galera O segundo lugar que apareceu foi esse aqui, olha São as mudanças do Minecraft... Minecraft na cabeça, Minecraft As mudanças do Fortnite Foi essa localização aqui, olha Do mundo do Homem-Formiga Que é tudo gigante, essa casinha do cachorro gigante Imagina se a gente encontra o cachorro do Homem-Formiga por aí Estamos perdidos, porque a gente parece... Acho que é pequenininho perto dessa casa Então o segundo lugar foi esse daqui que apareceu Os Rift Beacons estão trazendo todas essas localizações para o mapa Então temos uma referência ao Wolverine Que é aquele caminhão da Trask lá Temos aqui do Homem-Formiga, tá? Temos o do Pantera Negra Que eu já mostrei pra vocês Fiz um vídeo, inclusive, de homenagem A homenagem que Epic Games fez para o Pantera Negra E hoje saiu mais um Ah, o do Pantera Negra fica aqui na Cidade das Cordilhas Só pra vocês saberem E hoje saiu mais um que nós vamos descobrir lá agora, tá? Ele fica aqui, perto da Toca do Gato Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês Galera, o meu fica aqui, ó Eu tô voando aqui de novo pra vocês verem Já fica aqui, deixa eu dar a coordenada pra vocês A coordenada é H6 H6 já fica ali, ó Você já cai ali E... Saiu hoje de manhã Saiu domingo de manhã, não precisa gravar Tá fazendo outras coisas aqui E tá aqui a nova localização pra vocês, ó Aí Tá aí É o Museu Museu da coleção Fortnite Você pode quebrar tudo aqui E pegar Não tem muita, muita, muita coisa não Mas tá aí, ó Tem várias referências aqui, ó Fortnite Aí, ó Pode quebrar pra pegar se quiser Tem um símbolo aqui bem interessante Não sei o que quer dizer Tem umas balas de canhão Será que tá se referenciando A primeira temporada de Fortnite Que você tinha aquelas Dos piratas Não sei Aqui temos aquilo, olha Isso é um ovo Ou isso daqui é uma parte Uma cápsula de alguma coisa Não sabemos também Olha o banheiro Será que vai voltar? Cara, tem várias referências A muitas coisas aqui Nesse museu E aqui tem esse mapa Olha, o Cabeça de Tomate O mapa, essa foto Cabeça de Tomate Lembrando lá da pizzaria dele, olha Interessante Interessante, cara São muitas coisas pra especular O que que pode ser Vamos ver o que tem aqui em cima Pera aí Ih, quebrei Não dá pra ver mais Já era Então ali tem um relógio Lembra dos relógios que tinham Que eram tortes Que a gente tinha que completar Os desafios Trouxe aqui no canal também Vamos ver o que que tem lá em cima Pera aí Vamos ver o que tem aqui em cima Um baú E aqui o que que é o baú Ah, esse aqui já é novo Interessante também, né Então temos aqui algumas referências As temporadas antigas de Fortnite Esse aqui chegou hoje Esse museu Bom, vamos aguardar Não sabemos o que vai acontecer O que sabemos é o seguinte O Rift Beacon está todo Se voltado Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tô falando Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Ó, tô aqui voando de novo Quero mostrar pra vocês Todos os Rift Beacons Olha aqui, ó Olha aqui Aqui tem alguns, tá vendo? Olha só As ondas que os Rift Beacons estão fazendo Não é Bacon, tá? Porque Bacon é com B-A É B-E-A Eu não sei o que quer dizer Beacon Então tem que dar uma pesquisada Aqui tem vários, tá vendo? Olha só Todos eles estão trazendo pra cá Olha Bom Eles parecem que estão jogando pra cá Pra Fazenda Frenética Todos eles parecem que estão fazendo isso E eles estão trazendo essas coisas pro mapa também Então Com essa chegada desse novo museu Isso pode ter algum significado Mas que talvez a gente só vai entender mais tarde Tá vendo, ó As ondas deles estão convergindo todos pra cá Olha que bizarro Ó Todas as ondas estão vindo pra cá Nessa direção Cara, talvez alguma coisa vai acontecer aqui Vamos ver Olha só Não dá pra seguir Ó, aqueles de lá Aqueles de lá Aquela ponta Também estão apontando pra cá Eu tô seguindo os Rift Beacons Ó Eles estão em volta da Fazenda Frenética Vocês estão vendo? Eles estão em volta Olha aqui, ó Todos estão em volta Tô seguindo a onda deles Tá vendo? Ó, ó, ó A onda deles, ó Tô seguindo Tô dando a volta com eles aqui, ó Tá vendo, ó Olha só onde eles estão Lá naquela ponta também, ó Lá perto do Paiasco Praian, ó Todos estão dando a volta aqui, ó Lá em cima, ó Tá vendo? Todos eles apontam pra cá Pra Fazenda Frenética O que será que vai acontecer aqui na Fazenda Frenética? Não sabemos Bom, esse foi um vídeo só de curiosidades dessa quarta temporada Do segundo capítulo de Fortnite E tá muito maneiro Eu tô gostando Eles têm muito conteúdo com a Marvel Eu tô achando fenomenal Se você também estiver gostando Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E compartilha com a galera São muitas curiosidades Estamos curiosos demais Pra saber o que vai acontecer Aí, ó Aqui dá pra ver bem as ondas, ó Todas estão se encaminhando pra cá, tá vendo? Todas, ó A gente tá mais perto dessa aqui É isso aí Valeu, um abraço Deixa o like e se inscreva Eu fui Se inscreva, é ótimo Se inscreva, valeu Eu fui